Aqui, né? Ela até pode, eu quero a voz de locutora FM, né? Hã? Faz isso. Como ela faz? Se fosse chamar essa próxima reportagem, agora é assim, ó. Ontem nós mostramos aqui no Cidade Alerta com exclusividade as imagens de um acidente seguido de capotamento na Avenida das Torres. Ó, gente, essa história que a gente trouxe ontem aqui, graças a Deus, trouxe só prejuízos materiais, tá? Mas a imagem é assustadora. Ó, um momento aí, ó. E na hora, o motorista do carro prata, o motorista de aplicativo, chegou a dizer que foi fechado pela motorista do carro escuro. Mas não. As câmeras de segurança mostram o contrário. E hoje, atenção, esta motorista topou conversar com exclusividade com a nossa equipe. Pedro Marconi, você estava me dizendo nos bastidores aqui que ela está muito assustada, ela está com medo e ela contou, inclusive, dessa discussão que começou alguns quarteirões antes, Pedro. É isso? Eu não estou ouvindo o Pedro aqui. Pedro, dá uma olhadinha só no microfone. Eu não estou conseguindo te ouvir aqui. Agora sim. Vamos lá, Juliana. Eu acho que agora você vai conseguir. Agora sim. Vamos lá, então, retomando. Eu havia comentado que ela está muito assustada e até com medo de sair de casa por conta de tudo isso que aconteceu e com medo também deste motorista. Ela contou que andava ali com o carro, dirigia o carro pela avenida Saoioquinde, tentou acessar o Jardim Alto da Boa Vista ali pela entrada e ela não reparou que a pista que antigamente era mão dupla se transformou em mão única. Acabou entrando, então, na contramão. Nisso, esse motorista que aparece nas imagens, acaba capotando o carro, ele já começou a questioná-lo em relação a essa manobra errada. E aí começou uma discussão, ele ia xingando, ela acabou mostrando o dedo do meio e daí, então, ele passou a perseguir essa motorista até a Avenida das Torres, onde as câmeras mostraram. Ele tentou encostar no carro dela, seja para jogá-lo para o lado, até fazer com que ela capotasse, mas aconteceu ao contrário. Foi este motorista que capotou. E a motorista, ela também disse que ela é vítima de toda essa história e que foi embora com medo do motorista, o que causou aí, acabou capotando, sair do carro e ir bater nela até fazer coisa pior. Então, nós temos uma entrevista exclusiva com ela, que ela dá detalhes de todos esses momentos de tensão e também como ela está agora. Vamos ouvir. Então, né, eu estava vindo dos cinco conjuntos e eu precisava entrar na auto da Boa Vista, que eu ia levar meu carro no mecânico, né? Aí, eu fui até o Santarém, passei do Santarém, fiz o contorno, peguei a Saúl Quinde voltando e entrei naquela rua em frente e vivi, que vai para a auto da Boa Vista, porque ali antes era duas mãos, só que agora não é mais. Quando eu me dei conta que eu vi que era contra a mão, aí um cara já me fechou logo ali, porque não tinha carro daquele lado, só tinha carro do outro lado, né? Aí ele me fechou, aí eu falei, o que foi? Aí ele falou, você está na contramão, que não sei o quê. Aí eu falei assim, não, eu não quero. Eu peguei e falei para ele, ai moço, desculpa, eu vou retornar. Daí ele falou, não, dá ré, dá ré. Eu falei, não, não vou dá ré, porque eu estava... Se eu desse ré, eu ia pegar os carros que estavam na Saúl Quinde, né? Falei, não, não vou dá ré, eu vou retornar, eu vou fazer um contorno aqui. Aí os outros carros até deu um espacinho para mim passar. Daí quando eu passei, ele continuou me xingando, falando um monte para mim. Aí eu peguei e mostrei o dedo para ele, porque ele estava me xingando, né? Daí nisso ele ficou furioso, ali mesmo ele já girou o carro com tudo e começou a me seguir. Quando eu percebi que ele estava muito nervoso, eu falei, esse cara vai me matar. Aí eu acelerei meu carro, entrei na rua e peguei a Avenida das Torres. Aí eu comecei a correr e quanto mais eu corria, mais ele corria. Eu acredito que nós dois estávamos 100 por hora, entendeu? E daí eu comecei a correr e pedindo para Deus que esse homem não me matasse, porque eu achava que ele estava até armado. Falei, meu Deus, esse homem é um bandido, ele vai me matar, Senhor. E eu comecei a correr, correr, correr. E ele não parava de correr atrás de mim. E aí, quando eu ia virar para Antônio Siste, ele conseguiu me alcançar e bateu com tudo no meu carro. Eu acho que ele fez isso para me capotar, mas daí eu tive o controle no volante e o carro só foi arrastado. E o dele capotou duas vezes. Aí quando o meu carro parou, que eu vi, eu olhei pelo retrovisor, eu vi ele me olhando ainda. Eu falei, esse homem vai descer do carro e vai me matar, meu Deus, eu tenho que sair daqui. Aí eu peguei e saí de lá desesperada, entendeu? E consegui ir para casa, mas eu estou super com medo dele, porque eu acho que ele é um bandido. Eu não conheço ele, porque ele ficou nervoso por nada, entende? Então eu estou com muito medo dele, dele me matar ainda. E aí eu nem fui para a polícia nem nada, porque ele pode ainda fazer um mal para mim, entendeu? Nem o prejuízo do meu carro eu vou poder pagar agora, entendeu? Porque pegou a minha porta do passageiro, ela está toda amassada, está lá a marca do pneu dele e tudo. E como mostra o vídeo, viu que ele jogou em cima de mim, ele queria me matar, aquele homem. Ele tentou me matar, eu não morri porque Deus me protegeu. Se ali tivesse câmera, simplesmente quem ia ser prejudicado era eu. Eu que ia pagar a multa se caso, entendeu, tivesse câmera ali. Agora, por causa de um erro que todo mundo erra, entrar na contramão uma hora ou outra. Agora, qualquer coisinha, os outros vão querer te bater, te matar por causa disso. Esse homem tentou me matar por causa que eu entrei na contramão, moço. Ele é louco, ele é louco, entendeu? É desequilibrado. Gente, o que a gente percebe nessa entrevista, é um motorista desesperada. E isso reflete uma situação que a gente tem no trânsito hoje em dia. A gente mostrou outro dia uma briga na Leste-Oeste. A pessoa perde completamente a noção da realidade. Ela não tem paciência alguma. Se você vê que alguém está fazendo algo, gente, e você acha que foi de propósito, alguém entra na contramão de propósito? A menos que essa pessoa esteja embriagada, esteja drogada, sei lá. Mas nesse caso, não. Só que aí começa uma discussão e a coisa vai evoluindo para uma situação como essa. Parabéns, Pedro, pela entrevista exclusiva que você conseguiu aí. Eu acho que agora, de verdade, revelar a identidade dessa motorista não traz nenhum ganho para a história. Mas espero que ela sirva de exemplo, tá? Paciência, gente. Calma. A vida já está tão difícil. Se a gente começar a levar tudo a ferro e a fogo, pelo amor de Deus, tá? Valeu, Pedrão. Até daqui a pouco. Tchau.